Os municípios de São Roque do Canaã, Santa Leopondina e Domingos Martins, todos no estado do Espírito Santo, vão receber 3 milhões e meio de reais para a reconstrução de danos causados por chuvas e inundações. Já a cidade de Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, vai receber quase 700 mil reais para recuperar os estragos causados por chuvas de granizo que começaram em maio no estado.